O Brasil mais conhecido aqui no Ocidente, que é Cristo, em que aparece um anjo que convida Maria a essa condição de receber este ser. Isso é uma outra maneira de estar dizendo o seguinte, em todas as culturas, olha, presta atenção na concepção, porque a concepção vai determinar que qualidade de ser humano vai vir. Então, essa situação de todas as culturas, e na verdade todas são as culturas mais importantes religiosas do nosso planeta, todas elas marcam definitivamente a condição de concepção como determinante, inclusive, da qualidade de espécie que vai surgir. No Bhagavad Gita, isso fica bastante claro. Em outras passagens dos Vedas, isso vai determinar se o que vai acontecer é uma condição de concepção auspiciosa e um futuro para aquela criatura que então vai ser concebida. Na verdade, quando eu percebi que os quadros que aparecem na história bíblica, eles vão, de alguma maneira, estar mostrando, esse, por exemplo, está mostrando no próprio evangélico de Diálogo, é um quadro que relata o encontro de Joaquim e Ana. E isto retrata, na verdade, que Maria, Maria, Mãe de Cristo, ela vai ser concebida conscientemente. Novamente, vocês vão observar que sempre nas anunciações vão estar aparecendo a figura de Maria, que estará sempre com o livro na mão, de alguma maneira, ou próximo a ela, e que terá um manto coberto, cobrindo a ela um manto azul. Sempre vai dar, ou quase sempre, tons de vermelho em sua túnica. E isso se repete em vários pintores de países diferentes e de épocas diferentes. Observem esse quadro de Leonardo da Vinci, onde o detalhe do livro existe sempre, o detalhe da túnica azul, o detalhe do manto azul, o detalhe da túnica vermelha. E, novamente, em Botticelli, isso fica bastante claro. Há uma informação aí. Novamente, vocês observam o mesmo detalhe. A anunciação. A anunciação, novamente, vocês vão perceber ali, detalhe, discreto o livro. É preciso lembrar que, naquele tempo, não era fácil o livro. Afinal de contas, Gutenberg vai descobrir, mais ou menos, por essa época, vai fazer o primeiro livro impresso, que era a Bíblia. Mas isso não era de acesso comum a todas as pessoas. E, dominantemente, as mulheres no mundo só tiveram acesso à alfabetização, em geral, mais ou menos no começo do século XX. Portanto, por que sempre aquelas figuras femininas estavam sempre retratadas a Maria, retratadas sempre com esse livro, e sempre com a túnica azul, e sempre com o manto azul, e sempre com a túnica vermelha? Este era o arquétipo que estava ali. Era o arquétipo da papesa. O arquétipo da virgem. E veja bem, esse é o entendimento por que a mãe de Buda era virgem, a mãe de Krishna era virgem, a mãe de Maria era virgem. Elas eram exatamente o arquétipo da papesa. Essa mulher que está coberta, exatamente coberta, da sabedoria, da bondade, do princípio da luz, do princípio de Deus, materializando neste vermelho a capacidade de poder materializar, poder dar forma ao verbo. Esse verbo que também está expresso nesse livro. E o livro remonta ao livro da sabedoria. Com a sabedoria, que é a sabedoria do coração. Nesse próximo quadro, vocês vão perceber todo o périco que a ciência do início da vida vai falar. E primeiro, a anunciação, o detalhe à esquerda. E depois, a gestação com música, a gestação com alegria. E depois, num nascimento realmente íntimo, realmente cuidado, amoroso. E esse olhar, esse olho no olho, de que nós vamos tanto falar, que é fundamental para o desenvolvimento cerebral do bebê. E finalmente, o grande homem. Num tempo em que, há muito tempo, muito tempo atrás, nós, espécie humana, precisávamos saber. Saber do simples, sair da inconsciência. E aí, essa é a representação à direita. Mas a outra representação, à esquerda, fala do salto quântico que a humanidade hoje pode dar. Esse salto quântico, veja bem, ali são dois. Mas na outra, são vários. A possibilidade não só é que eu saiba. A possibilidade é que todos nós saibamos. E isso depende de uma concepção. Vários são as tradições que falam. Nós podemos encontrar muita informação no livro tibetano dos mortos. Entre os teósofos, muitos e muitos séculos, na verdade, estão acontecendo, onde vários grandes iniciados tiveram a preocupação de considerar a concepção como um momento-chave para a qualidade de vida da futura. Pitágoras, na sua escola, para o prédios, já havia posto isso como uma coisa fundamental. Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, fala muito da importância da concepção. Mas há um pedagogo, também como Steiner, que em 1939 já dizia o seguinte, se por três gerações as pessoas forem nascidas com consciência, três gerações, é possível banir do planeta a penitenciária. Então, o que esse homem, Ivanhoff, vai nos dizer e vai falar sobre essa condição espiritual de transformação planetária, vai depender desse ato do medo, de uma concepção consciente. e ira para a gente se perfeita para a gente. Então, já temos aqui pra gente fazer um pedagogo, a gente vai se ver com uma pedagogo aqui, que é um pedagogo, que é um pedagogo, com um pedagogo, que é um pedagogo, porque é um pedagogo, Obrigado.